Então vamos lá Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo por ele quando ele fora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sobra empenqueira E tem violeta em verão Os prisioneiros inocentes Tem uma grande advogado E a sobra empenqueira Eu dou de vasco dobrado E os violeiros inocentes Os meus pés estão quebrados Mulher, toma sua linha Eu sou seu marido Tô vendo que você quer Cair na gandaia Você já não usa mais vestido com filho Só quer sair pelas ruas de mini saia Mulher, toma sua linha Eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido com filho Só quer sair pelas ruas de mini saia Esse corpo bronzeado Esse corpo bronzeado Me dá-se no mim Só eu que tenho o direito de apreciar Filho e mexe com você Você já não usa mais vestido com filho de mini saia E sai ai pelas ruas a desfilar Tem gente mal encarada de olho e couro Parada na verdondeza só pra te ver Até o vizinho da frente Até o vizinho da frente Com o povo inocente E você já não usa mais vestido com filho Só quer sair pelas ruas de mini saia Mulher, toma sua linha Eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido com filho Só quer sair pelas ruas de mini saia Só quer sair pelas ruas de mini saia Como é que você quer cair na gandaia Obrigado